Bom dia pra você que tá chegando com a gente aqui na SULive. Eu tô chegando com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado nesta manhã de sexta-feira, pós-vitória. Vitória contundente do Clube de Regatas do Flamengo contra a equipe do Bangu. A gente vai destrinchar o que aconteceu na partida de 3x0 do Flamengo. Os três gols aí do Pedro, né, se solidificando como um dos grandes artilheiros do Flamengo já nessa temporada, ele que foi o artilheiro da última temporada, vai iniciando essa temporada também como um dos grandes artilheiros. Vamos trazer a situação envolvendo o Léo Ortiz, ele que vai ser relacionado pelo Bragantino pra próxima fase da Libertadores e o que isso pode impactar nessa negociação envolvendo o zagueiro e o Flamengo. E o rubro negro carioca foi condenado a pagar 2,9 milhões e mais pensão a última vítima do incêndio no Ninho do Urubu. Isso é muito mais nesse vídeo de agora, dessa manhã. E você que tá comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. Lembrando que você começa o dia extremamente bem informado comigo e logo mais a Bia Zayat está chegando com o mundo de informações. E hoje, 11 horas da manhã, tem o nosso S1 Cast, com uma presença mais do que especial, campeão da Copa do Brasil, Jaime de Almeida, será o nosso convidado. Dito isto, vamos às informações. O Flamengo venceu a equipe do Bangu por 3 a 0 com 3 gols do Pedro e alguns aspectos na partida de ontem chamaram a atenção do torcedor rubro negro. A presença do Igor Jesus, devido à ausência do Eric Pulga e também à ausência do Alan, que tá chamando a atenção mais pelas ausências do que pela presença. Igor Jesus entrou bem, foi dominante, dominou muito o meio campo e mais do que isso, ele tapou os buracos que tinha ali entre o meio e o ataque. Apareceu bem até mesmo em algumas sinalizações, enchendo os olhos da torcida do Flamengo, que cansou de pedir oportunidade para o jogador na volância. E com a saída iminente do Thiago Maia para o Internacional de Porto Alegre, a tendência é que o Igor Jesus tenha ainda mais oportunidade no meio campo do Flamengo. Outro jogador que mais uma vez jogou bem e vai encantando a torcida rubro negra é o Luiz Araújo. Pelo lado direito jogou muito bem, mais uma assistência, sempre muito bom ofensivamente, também sendo perfeito na transição defensiva, enquanto teve fôlego, ajudou demais o Flamengo em campo. E o Pedro mostrou que além de faro de artilheiro, ele tem habilidade também. O Pedro, para quem não lembra, jogou futsal por muito tempo, então tem o traquejo com aquele drible curto e o primeiro gol que ele fez contra o Bangu foi uma jogada espetacular ali, praticamente de futsal, deixando o camisa 5 do Bangu a ver navis e depois só tirou do goleiro e marcando o primeiro gol. O Pedro vai se solidificando como artilheiro do Flamengo já em 2024 também. Apesar do 2023 pício, o Pedro foi artilheiro do Flamengo na temporada, passando a marca de 30 gols. E já em 2024, ele foi artilheiro em 2023, agora já em 2024 ele sai na frente também na briga pela titularidade. Se o Gabriel está esperando que o Pedro dê alguma brecha em algum momento, o Pedro não está dando brecha alguma e ontem ele foi responsável por levar a bola do jogo para casa por conta do hatch streak. Beleza? Então o Flamengo venceu por 3 a 0, volta a jogar na próxima terça-feira contra a equipe do Boa Vista no Maracanã. E a tendência é que vai avaliando aí as notícias durante o dia, a gente vai vendo se o Bela Cruz vai ter a volta do Eric, que nem a gente vai ver se o Bela Cruz vai ter possibilidade de poder voltar nesse próximo jogo contra a equipe do Boa Vista. Nesse momento, o Flamengo é líder da Taça Guanabara, passou o Fluminense com o empate do Fluminense contra o Vasco da Gama. O Flamengo ultrapassou aí a equipe do Fluminense, é o líder da Taça Guanabara, tá bom? Uma novela que às vezes parece que está próxima ao fim, mas depois volta um pouco mais atrás em relação ao zagueiro Léo Ortiz. Isso porque o Bragantino faz jogo duro e vai inscrever o jogador na pré-libertadores, beleza? A gente não sabe até que ponto, aliás, a gente sabe até que ponto isso pode impactar aí no Flamengo. E na negociação não vai impactar muito, porque o fato dele estar inscrito na pré-libertadores não tira ele a possibilidade de jogar a fase de grupos, porque a cada grupo você pode, aliás, a cada fase você pode inscrever o atleta, mesmo que ele jogue a pré-libertadores, e se ele fechar aí com o Flamengo, ele vai poder sim jogar a Libertadores, a fase de grupos pelo rubro negro, o Carioca. A informação é que o Red Bull tem até sexta-feira, dia 16, para fazer a inscrição dos jogadores para a disputa da pré-libertadores, tá bom? E o Léo Ortiz vai ser inscrito pelo Massa Bruta na competição, a estreia da equipe no turnê é na terça-feira, dia 20, contra o Águilas Dourada, na da Colômbia, fora de casa. O Léo Ortiz, que é alvo aí do Flamengo, e a negociação entre Bragantino e Rubro Negro continua, porém, sem chegar a um denominador comum, tá? Não houve muitos avanços, isso porque o Bragantino pede entre 8,5 a 9 milhões de euros, e o Flamengo quer pagar aí em torno de 6,5 a 7 milhões de euros. Então, por mais que o Léo Ortiz, ele seja relacionado aí, seja relacionado, seja inscrito para a pré-libertadores, isso, teoricamente, não vai impactar. Caso ele venha para o Flamengo, ele vai sim conseguir jogar a fase de grupos. E não é só de notícia boa que vive o Rubro Negro para o Carioca após a vitória, né? A justiça, né, é boa, entre aspas, né? Porque isso aí já era para ter sido resolvido há muito tempo, e não precisaria ter chegado a esse extremo da justiça, ter que determinar. O Flamengo, que acertou praticamente com todos os parentes, né, dos jogadores que sofreram com aquele incêndio no Ninho, agora teve que ser cobrado aí na justiça, e foi condenado o Flamengo a pagar 2,9 milhões, mais pensão à família da vítima do incêndio no Rio de Janeiro, lá no Ninho do Urubu. Os pais do goleiro Cristian Esmério foram os únicos que não fizeram acordo com o clube. A decisão é em primeira instância, ainda cabe recurso, a gente não tem informação ainda se o Flamengo vai recorrer ou não, tá bom? A informação é que a justiça condenou o Flamengo no processo movido pela família do goleiro Cristian Esmério, uma das 10 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em 2019. Os pais do jovem, que eram os únicos que não haviam feito acordo com o clube, e aguardavam a sentença que saiu na última quinta-feira. A decisão assinada pelo juiz André Aiex Batista Martins, da 33ª Vara Cívia do Rio de Janeiro. E é em primeira instância, então ainda cabe recurso, né, por conta do Cristian, tá bom? A informação foi divulgada primeiro pelo Jornal Globo, né, e a gente confirmou essa informação e teve acesso à sentença, né, a gente procurou dar uma lida ali na sentença, que tem 12 páginas, tá bom? Nessa decisão, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Flamengo a pagar 2,9 milhões de danos morais aos pais do Cristian. O valor vai ser dividido igualmente aí entre eles. De 120 mil ao irmão, além de uma pensão mensal de 7 mil reais, que já vinha sendo paga de forma voluntária pelo clube até 2048, ou até o falecimento aí dos genitores, beleza? Então, assim, o Flamengo foi condenado, a gente não sabe até que ponto o jurídico do Flamengo almeja recorrer, né, cabe recurso, entretanto, já passou da hora do Flamengo resolver essa situação, né, só faltou a família do Cristian e esperamos que isso seja resolvido o quanto antes, que ele não fique recursos e mais recursos, né, porque, enfim, isso precisa acabar o quanto antes e o Flamengo precisa arcar com as consequências, tá bom? Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, é importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, lembrando que você começa o dia extremamente bem informado comigo, logo mais a Bia Zayate tá chegando pra deixar você ainda mais bem informado aqui na S1 Live. Um bom dia pra você, saudações, tamo junto, valeu!